Estava aqui sentada nessa varanda e eu falei, vou gravar um vídeo pro canal, porque até agora, tipo, eu realmente não mostrei aonde eu tô, né? E aí eu vou mostrar pra vocês hoje, então deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação, me segue também no Instagram, tá aparecendo aqui na tela, julia.arauxs Então vamos lá, vou sair aqui da varanda, ainda tô na casa, né? Aqui, gente, é um condomínio de casas, a casa em si eu não vou mostrar, mas ó, vou descendo aqui e eu vou descer lá pra área de lazer pra mostrar pra vocês Tem como ir por aqui, só que eu vou por aqui, porque ali tem gente, eu tô com roupa de dormir, mas não tem problema não Ó, aqui é o lixo e, gente, eu amo essa planta, amo demais Bem ali, ó, é a cancela pra entrar no condomínio Então eu vou descer aqui Pra ir lá pra área de lazer Eu já fui lá embaixo, ontem eu já curti, mas eu não consegui mostrar, sabe? Então hoje eu decidi mostrar Ó, aqui tem muita natureza, sabe? Coisa mais linda Essa semana fez sol, ó Não tem nenhuma nuvem Gente, isso aqui, eu desço rápido Ok? Ai Bem aqui tem a fontezinha Bem aqui tem uns peixes, ó Deixa eu mostrar Vocês viram que eles fugiram? Tem a fonte E aqui Já é a área de lazer Deixa eu mostrar Gente, a água deve estar um gelo Porque esse sol aqui também só engana Tem essas pedras Olha isso Tem a piscina Eu acho que tem gente lá Mas, ó Aqui ficam as cadeiras Quem é do condomínio pode usar Aqui é a piscina Aqui é a sauna Nunca usei Vou usar Ó, aqui tem um chuveiro Tá vendo? As casas ali Desci aqui pra mostrar Aqui é tipo barco Lancha Às vezes de algum morador E aqui, gente O mar é salgado Mas parece Lagoa, né? Porque Não tem onda Porque na verdade Aqui é uma baía, né? É um fundo de baía Olha que coisa linda Aqui dá pra ver o condomínio todo Aqui do lado Porque aqui pra cá Não tem mais nada Mas aqui do lado Depois dessa ponte aqui Tem outro condomínio Tá tendo som lá Ó E aqui Tem peixes Que a gente dá pra ver também Mas é isso A área de lazer Olha Eu aqui Mas eu vou lá Ali, ó Lá naquele fundo ali Pra mostrar pra vocês Ai, eu esqueci de mostrar pra vocês Que aqui tem um parquinho também, olha De queda do condomínio Aí tem jet skin Tem esses negócios Que eles vão remando Ó Como a água é transparente E às vezes dá pra ver os peixinhos Aqui dá pra ver, ó Tá vendo os peixinhos? Tem vários, ó Tem uns que é tipo transparente E uns pretos Ó, gente Já tô aqui E aqui também, ó Tem pista de jatinha E aí Aqui é bem tranquilo Bem ali já é o outro condomínio Tô aqui sentado um pouquinho Pegando o sol Ai, que sono Olha lá em cima Subindo, ó Dá pra vocês verem mais, ó Alguns momentos depois E até o chinelo Pra ver se eu conseguia sentar aqui Mas tá muito gelada E o sol Como já tô um tempão aqui Ele tá esquentando Então Já tô indo Tô voltando, né Na verdade Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Esse peixinho de novo Que essa parte aqui já é funda Parece Ai, sério Eu acho tão fofinho eles Gente, eu acho que Tipo assim Se você entrar ali na sauna Ficar um tempinho Vai ali na sauna Tem uma Tipo uma pedra dentro E depois ir pra piscina Eu acho que não Tem problema não Porque tipo A piscina tá geladíssima Mas ela é grande Funda E eu tô voltando Porque eu acho que é isso Não tem muita coisa aqui Pra mostrar pra vocês Eu acho que subindo ali Aquelas pedras É uma vista muito bonita Só que eu não vou subir não A gente cansa muito Subir isso Mas eu tô chegando em casa É isso, gente Eu gravei pra vocês Nossa, a câmera tá suja Meu Deus Calma aí Galerinha Enfim Eu mostrei pra vocês Aconteceu uma coisa também Que é a Clara A lindona Cadê? Mostra aqui Ela quebrou o pé Não, não quebrou Mas aconteceu um negócio aí Tá tudo bem E Eu vou Depois Quando a gente for Descer assim pra piscina Pra realmente curtir E entrar Aí eu gravo pra vocês Mas é só pra vocês ficarem sabendo mesmo Onde eu tô e tal Pra quando eu não postar Se esse cara é Onde é que você tá Mas enfim Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você deixou eu deixo o like Se ainda não é inscrito Me segue no Instagram Tá passando aqui na tela Juliano Patera Eu já achei E é isso Vou gravando Que é o decorrer do dia Na semana, gente A gente realmente Vai ficar só por aqui Nos finais de semana Que é que a gente vai sair Vai pras ilhas Vai passear Opa, tá claro Engessadíssimo, amor Mas é isso, gente Eu tô postando muita coisa Também lá no meu Instagram O dia a dia e tal E me acompanha lá Que vocês vão gostar muito E aí